Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então, na realidade, ele é um cara que vai fazer de tudo para motivar o poder. Ele era dono dessa empresa e ele não quer perder por nada. Hoje ele vai ser diretor da empresa e ele quer motivar a família do Alan inteiro. Mas no meio de tudo isso tem um lado gômico dele, tem um lado engraçado, tem um lado legal dele. Esse é o que você acabou de falar, que é o que difere um pouco do que vem acontecendo, essa mudança que você citou a Dina e fez. Eu acho que vai ser incrível, vai ser bem legal. Tem umas construções da personagem que é bem marcada, que é bem interessante. E tem as sacadas, né? Sim, lógico. Eu te pergunto também, como é que você chegou até a seleção? O pessoal me troqueou pelo YouTube, pelo Facebook, algumas foram indicações, mas e você, como é que foi? Foi pelo Facebook também. Ele viu o perfil, o cachorro do perfil. Eu fiz três anos de Volkmaia, fiz várias oficinas em São Paulo, estou aqui há quatro anos. E é isso. Aí eles me ligaram, passaram o e-mail, vim pro teste, eu fui pro teste. E rolou, aí deu tudo certo, foi bem bacana. Cara, parabéns. E o que vai virar? A expectativa tá grande, hein? Que deu tudo certo. Obrigado. As portas se abram uma vez, então, a gente tem um desejo de todos os ministros do reino, inclusive meu, pela simpatia, pela educação. Eu acho que, tipo assim, as pessoas, quando elas exalam isso numa pequena entrevista, sem se importar se seja um canal grande, pequena, médio, elas mostram lá onde ela veio. Eu acho que tem tudo pra dar certo, e vários olhares estão voltados pra vocês. Parabéns, cara. Parabéns. Obrigado. Parabéns pra você, cara. Tá demais com esse traje, todo... Você viu? Todo pino. Alegre. Como é a série, alegre. Parabéns. Obrigado. Um abraço pra galera. Uhuh. Um abraço. Valeu. Um abraço.